Música Saíram as sanhaços, saíram das linhas da porta do céu Nas melodias, lembadas cantigas, vadinhos poemas saltam do papel Livres no ar, na dança dos tangarás, a beijos da criação, do artesão Música Baira fogaz na cor da sol do bordão, o rio tece a canção, no violão Feito a mão, quanto matizmente via as asas de um colivre no bastidor Música Maritacas, arara, saíram as sanhaços, saíram das linhas da borda do céu Nas melodias, lembadas cantigas, vadinhos poemas saltam do papel Livres no ar, na dança dos tangarás, a beijos da criação, do artesão Música 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 Música